E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Olha a novidade de hoje, já sabe o que que é? Então vamos lá, aqui galera, olha o jogo, olha a brincadeira, joguinho de torre, 54 peças, MDF, suporte, e o principal, nós já temos brinquedos aqui no canal, mais e filhos, mais uma vez, junto do brinquedo, tem um mimozinho, agradecer ao vendedor, depois eu vou deixar o link de onde eu comprei, se não é patrocinado, compra mesmo, deixar o valor certinho, obrigado, mas o vídeo é esse aqui, então vamos lá, vamos conhecer, aqui ó, instruções, vou deixar uma foto lá no final do vídeo, para quem quiser acompanhar depois, mais calma, e é isso aqui ó, as peças, o organizador, bom galera, basicamente é isso, esse é o suporte, nós vamos colocar as pecinhas, aqui ó, dessa forma, de forma alternada, tá aqui ó, a nossa torre, legal, viu, que da hora, e aí nós vamos ter uma torre com 18 andares, aqui ó, então o objetivo do jogo, é sempre tirar uma peça, e colocar montando, aqui no topo, novamente, tá, ah, quem começa o jogo, aqui nas instruções, 3, quem monta a torre, é que começa o jogo, lembrando, topo, então você tem que começar daqui, pra baixo, tá, não vale tirar da primeira, que é peça aqui, quem montou, vai retirar, pra iniciar o jogo, vamos lá, com cuidado, aí é a vez do próximo, bom, porque a dica desse jogo, é um brinquedo barato, custa em média, 20 reais, dependendo do site, você vai comprar, ou a loja, até 40 reais, 20 reais, então é um jogo de equilíbrio, concentração, acertinho, tá vendo, ó, não pode decubar, tá, você tocou na peça, essa tela, você vai retirar, e o objetivo é esse, agilidade, agilidade, astúcia, rapidez, tá vendo, ó, sempre o oposto, a próxima que vem aqui, aqui, ficar, dessa forma, E aí fica, essa dica aqui, ó, jogo divertido, dá pra jogar em uma pessoa, dá pra jogar em um pouquinho, e tal, aproveita e deixa aí nos comentários, como é que você conhece esse jogo, E aí, ó, caiu, a sua vez, beleza, ó, de fácil entendimento, Se você é novo aqui no canal, se você é novo aqui no canal, é a primeira vez que você está vendo esse jogo, deixa aí no comentário, se inscreva no canal pra nos ajudar, Temos sempre dicas, brinquedos divertidos, opções variadas, preços baixos, dicas legais, e agora é com vocês, Torre de equilíbrio, é só aqui, ó, Valeu por esse vídeo, obrigado, até a próxima, e eu fui... Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí